Oi, pessoal, tudo bem? Venho trazer uma excelente informação. O município de Osasco, hoje, dia 9 de junho, iniciou a vacinação da posição 27ª da PMI, o Plano Nacional de Imunização, a que se refere o caminhoneiro. Você que reside em Osasco só precisa levar um comprovante de endereço, a habilitação categoria D ou E e realizar o cadastro no site VacinaJá. Eu estou muito feliz pelo meu namorado ter se vacinado. Ele abastece o município de Osasco com produtos alimentícios e não pode aderir ou fica em casa. Sou muito grata à profissão caminhoneiro, heróis que mantiveram nossos supermercados, hospitais e farmácias sempre abastecidos. Inauguro hoje o quadro Iume Informa, onde eu quero trazer informações sempre quentinhas para vocês. Deixe um beijão a você, caminhoneiro, um profissional indispensável e essencial para o nosso país.